Próxima estação, Next Station, Ana Rosa, acesso a linha 2 verde, acesso a linha 2 green, desembarque pelo lado esquerdo. Somente acione o dispositivo de segurança em casos de emergência. O atendimento será feito na próxima estação. Atenimento será feito na região. Próxima estação, Next Station, Vila Mariana, desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Vila Mariana, Next Station, Vila Mariana, Next Station, Vila Mariana, Próxima estação, Next Station, Santa Cruz, desembarque pelo lado direito. A limpeza do metrô também depende de você, o metrô limpo é melhor para todos. A limpeza do metrôs. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima estação, Next Station, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima estação, Next Station Saúde. Desembarque pelo lado direito. Se você segura as portas, causa atraso na circulação de todos os trens. Colabore. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA Próxima estação, Conceição. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Conceição. Desembarque pelo lado direito do trem. 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 Próxima estação, Terminal Javaquara. Conceição. Desembarque pelo lado direito do trem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.